Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões, convidando você a pegar agora a sua Bíblia, abri-la no livro de provérbios e caminhar conosco no que a Palavra de Deus nos diz. Sim, como é bom caminhar pelas Escrituras, como é bom cada dia tomar um pouquinho da Bíblia Sagrada, comê-la, alimentarmos desta palavra, fortalecermos o nosso coração para termos uma vida bonita, saudável e feliz. No programa de hoje, conversaremos sobre o pão de cada dia. Jesus orou para que tivéssemos o pão de cada dia. O que o Antigo Testamento, o que o livro de provérbios nos fala sobre o pão de cada dia? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo te falar. O programa Os Gedeões já começou. A Palavra de Deus é maravilhosa. A Palavra de Deus tem, em toda a Escritura, simbolismos que nos falam do que ela significa para nós. Ela é o martelo que esmiu sapenha. Sim, você bate com o martelo, com a marreta sobre a pedra para quebrá-la, dá uma marretada, parece que não aconteceu nada. Outra marretada, nada. Outra e outra e outra. E, de repente, aquela pedra tão dura se parte em tantos pedaços. Porque na primeira marretada, ela já rachou por dentro. A Palavra de Deus quebra os corações mais duros. A Palavra de Deus é a água que nos limpa. Como é bom tomar um banho da Palavra de Deus. Como é bom nos limparmos, limpar a nossa mente, o nosso coração, com a leitura da Palavra de Deus. Com a Escritura, como é maravilhoso. A Palavra de Deus também é como o mel que escorre da rocha. É mel. Ela é doce ao nosso paladar. Ela traz energia. Ela traz doçura. Ela traz com que nós possamos caminhar e fazer todas as coisas movidas pela energia da Palavra de Deus. Essa glicose maravilhosa que faz com que todos os nossos músculos possam agir, possam se mover. Porque a energia, o ATP, aí está. A Palavra de Deus é como o pão. O pão que nos alimenta. O pão é o alimento mais simples que tem na mesa do pobre e do rico no mundo inteiro. O pão. A Palavra de Deus é pão. A Palavra de Deus é o leite. O leite genuíno que também alimenta o bebê na fé, aquele que está começando a sua vida espiritual. A Palavra de Deus. E na Palavra nós vamos encontrar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, algo sobre o pão de cada dia. Vamos ver? Provérbios capítulo 30, dos versos 7 ao 9. Diz assim, Duas coisas te peço, não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, Quem é o Senhor? Ou quem é empobrecido, venha furtar e profane o nome do Senhor. Duas coisas. Isto é um rei que está falando. É o rei Lemuel. Duas coisas peço ao Senhor. Ele diz, Senhor, não me negue. Dê o meu pedido. Um pedido muito simples. Um pedido, bem, podemos dizer assim, essencial. Primeiro, ele diz, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não tem coisa pior do que a mentira. A falsidade. As pessoas entregam as suas vidas para aquilo que é falso. Há poucos dias, eu recebi um vídeo de um culto na Índia. Um culto à vaca. Ali estava aquele animal, aquela vaca toda paramentada, com flores e colares. E as pessoas vinham e deitavam no chão. E ela colocava sua pata nas costas da pessoa e retirava. Cada hora vinha uma pessoa e esse mesmo movimento. E eu pensando, meu pai, seres humanos deitados no chão para receber o toque da pata de uma vaca. Como se fosse uma bênção. Como se fosse algo tremendo. Como se fosse algo maravilhoso. Como assim? Como assim? Seres humanos. Um homem com a sua mente, com o seu raciocínio prostrado diante de um animal. O engano. A falsidade. A mentira. Quantas pessoas estão aí buscando nas religiões, buscando nas coisas deste mundo. Buscando a felicidade, a paz. E encontram mentira. Então, o primeiro pedido. Senhor, livra-me da mentira. Livra-me da falsidade. Livra-me. Porque não é apenas perda de tempo. Mas não somente é deprimente, é indigno. Mas também vai roubando a vida da pessoa. E se não é Deus que está ali abençoando. Se não é Deus que está trazendo a verdade, então é trevas, é o inimigo, é Satanás trazendo as suas mentiras. E quantas pessoas acreditando nas mentiras do inimigo. Esse é o primeiro pedido. Afasta de mim a falsidade e a mentira. E o segundo pedido é para as coisas materiais. Não me dês nem a pobreza e nem a riqueza. Mas dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que estando farto, te negue e diga quem é o Senhor. Que pedido sábio. Senhor, eu não quero nem ser tão rico, nem tão pobre. Eu não quero ser tão rico que eu chegue a dizer, para que eu quero Deus? Eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho tudo o que eu quero, não preciso de Deus. Esta é uma resposta que está nos lábios de muitos europeus nos dias de hoje. As mentes deles foram lavadas nas escolas, foi tirada toda a fé dos seus corações. Eles colocam Cristo e a fé cristã e a Bíblia sagrada no patamar de todas as religiões. E eles preferem o budismo, o hinduísmo, o islamismo, em religiões pagãs. O hinduísmo é a coisa mais ilógica. Deuses que nunca existiram, deuses ali estão adorando rato, adorando macaco. Eu vi templo dos macacos ali em Katmandu, no Nepal. Vi ali os sacerdotes colocando, parecendo um coco assim, sobre a boca para se assemelharem aos macacos. Gente, é deprimente, deprimente ver o homem adorando os animais, alimentando os ratos e adorando os ratos. Se eu estiver tanta riqueza e que venha negar a Deus. Quantos europeus hoje mais propensos para o paganismo do que para Cristo? Agora vem com a desculpa de dizer, ah, muitos cristãos falharam, muitos erraram. Sim, muitos erraram e continuaram errando. Mas dentro do cristianismo, dentro das escrituras, o Senhor já nos falava a respeito disso. Já nos falava a respeito dos escândalos. Entre os doze discípulos que Jesus escolheu, um foi o que o traiu. E isso acontece, mas nós temos de olhar a riqueza da glória de Jesus. A riqueza do seu amor, do seu perdão, da vida que ele nos traz. Nós podemos olhar a veracidade das escrituras. A Bíblia não é um livro de ciência, mas a ciência caminha atrás da Bíblia. Não é a ciência desprezando a Bíblia e dizendo, oh, você está totalmente obsoleta, errada. Não. A Bíblia está à frente da ciência. Quando a ciência, na Idade Média, dizia que a Terra era plana e estava sendo carregada no vácuo por uma gigantesca tartaruga, a Bíblia já falava da redondeza da Terra. A Bíblia já falava. Ali em Isaías 40, a Bíblia já fala que Deus tomou a terça parte num éfa do pó da Terra. Ali a Bíblia já falava que um terço do nosso planeta é Terra e dois terços coberto por água dos oceanos. A Bíblia já falava. Quando eu era criança, aprendendo sobre as teorias do surgimento do nosso planeta, uma das teorias é que o Sol espirrou e uma parte do Sol se resfriou formando a Terra. Como se a Terra fosse mais nova do que o Sol. Mas a Bíblia já dizia que a Terra é mais velha do que o Sol. O Sol foi criado no quarto dia da criação. E hoje, com a tecnologia, com todos os instrumentos, o avanço da nossa tecnologia, então os cientistas já sabem que a Terra é mais velha do que o Sol. A Bíblia é a verdade. Se você quer conhecer a verdade, olha a história de Israel. Olha como esse povo ficou dois mil anos espalhado sobre a Terra. Qualquer um de nós aqui no Brasil é cheio de descendentes de alemães, de italianos, de russos, de poloneses, de romenos, de chineses, japoneses. E você vai conversar na segunda, terceira geração, os descendentes de alemães não falam alemão. Descendentes de italiano não falam italiano. Imagina dois mil anos, esse povo disperso, separado, em todas as nações da Terra, aprendendo outros idiomas, casando com pessoas de outras raças, mudando completamente o seu DNA. Os judeus hoje, temos judeus negros da Etiópia, judeus louros de olhos azuis vindos da Europa, judeus com a carinha de peruanos, de índios peruanos, com a pele morena, o cabelo pretinho, lisinho, baixinhos, gordinhos. Como assim mantendo a cultura judaica? É um milagre de Deus. É Deus. É Deus. E muitos dizem, não preciso de Deus. Por isso, o rei Lemuel ora, não me dê a riqueza para eu não te desprezar, e nem a pobreza para que eu tenha de roubar por causa da fome. Que pedido sábio! Ele pediu, dá-me o pão de cada dia. Vamos orar por isso? Vamos orar para que Deus nos dê esta resposta, como deu ao rei Lemuel. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, dizendo assim, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso da Tua palavra. Eu preciso do Teu amor. Eu preciso da Tua compreensão. Eu preciso de Ti. Eu abro o meu coração para receber a Tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a Tua voz. E eu Te peço, Senhor, como o rei Lemuel, não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o que eu preciso para cada dia. E livra-me de toda mentira e falsidade. Revela-me cada dia a Tua verdade, pois eu quero andar na verdade e viver na Tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você possa orar assim e receber esta resposta de Deus. E espero por você no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho